Hoje eu estou aqui para te desejar um Feliz Natal, um ótimo ano novo. Você que está estudando para ter aquela aprovação do exame do AB, a gente sabe que esse ano de 2020 foi muito difícil, mas ele terminou com um pouquinho de esperança. As próximas provas já estão agendadas, a próxima primeira fase vai ser no dia 7 de março, vai dar tudo certo. Agora esse final de ano é para você renovar suas energias, para começar um ano novo, com motivação para estar estudando todo dia, que a sua aprovação vai chegar e a gente está junto aqui, aqui no Mapa do Direito, para levar você até a sua aprovação. Então Feliz Natal, um ótimo ano novo e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação. Um abraço.